Vamos começar com o esporte hoje. O esporte também está aí naquela expectativa, né? Porque aí estamos há dez dias, né? Para ter a eleição lá na Ilha do Retiro. E deixa eu falar aqui com a Alessandra Matisse, que já está com a gente, para trazer informações mais um pouco aí sobre essas eleições, que está bem quente. Afinal, o próximo presidente que assumir aí o Leão da Praça da Bandeira vai ter muito trabalho, meu amigo. Primeiro, sanar essas dívidas e, em seguida, levar o time de volta à primeira divisão. Bom, grande Alessandra Matisse, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, amigo da Rádio Vicente FM. É isso que você está dizendo, né? Muito trabalho, vai ter que ter muita perspicácia, né? Muito detalhe para que o esporte realmente desenvolva um trabalho aí no futebol. Aliás, em todo o clube, né? A crise não é só no futebol, é o carro-chefe, é quem traz dinheiro. Mas é uma situação aí que, como todo mundo sabe, né? Chovendo molhado, dizer que o esporte passa por um momento complicado. Para chamar mais atenção, a gente estava conversando aí com alguns colegas, e até chegar a tuitar, né? Que alguns torcedores estão imaginando aí que o esporte consiga manter alguns jogadores com salários altos. No caso, eu citei o Rogério, mas a gente pode ter uma noção maior aí. Rogério, o Magrão, o próprio Ronaldo Alves, que já tem, se eu não me engano, clube interessado para ele. E que é uma grande solução, não só para ele, como para o esporte. Então, são jogadores aí, sem falar no Lênin, né? Que está chegando e, como o clube colombiano não quis exercer seu direito, então é mais um jogador aí para que o esporte faça o salário. Lembrando que, completando agora quatro meses, tem dez terceiros, tem toda uma problemática aí em cima desses salários. Então, o esporte deve, o novo presidente do clube deve fazer uma negociação com os principais jogadores, no caso, com os salários altos, porque, realmente, a folha salarial do esporte não deve ultrapassar mais do que, pelo que eu estou de informações dos bastidores conversando com várias pessoas que podem assumir o poder aí no Esporte Clube do Recife, a folha salarial não deve ultrapassar um milhão. Então, é uma nova realidade para o esporte, uma nova configuração aí para o torcedor, que vai ter que apoiar o clube em várias ideias, várias plataformas aí de marco. O clube deve correr atrás disso, chamar o torcedor para dentro do clube, como o próprio Carlos Frederico, candidato a vice-presidente do clube, falou, tem uma nova visão sobre esse sócio-torcedor, uma situação que vai revolucionar essa parte, né, de chamar o torcedor para dentro do clube. Então, vamos aguardar aí essas propostas, aliás, essas alternativas que serão divulgadas, caso, na vitória do Milton Bivar. Por falar em Milton Bivar, a gente, daqui a pouco eu chego, porque tem uma, a gente vai falar também do Hernando aí, de alguns jogadores de algumas saídas, a gente tem uma sonora do Hernando, inclusive essa sonora foi gravada em seguida da saída do esporte, da primeira divisão lá na Ilha do Retiro, e foi interessante porque ele usou o verbo no passado, no momento eu percebi isso, mas já já a gente fala aqui do Hernando, mas deixa eu falar, já que eu entrei no assunto do Milton Bivar, já está confirmado aí, a gente deu ontem, na tarde, em primeira mão, a festa, né, vamos dizer assim, o jantar de adesão da chapa do Milton Bivar. Então, esse evento acontecerá no dia 13 de dezembro, às 8 horas, custará R$ 100,00, com direito ao desfile de frio, desfile de cerveja, água, refrigerante, isso pode ser comprado com qualquer componente da chapa ou no ticket de folia, tá? O link está lá no site www.praticesport.com.br. Vai acontecer lá na Rua Benfica, para quem não sabe, é uma casa de eventos, em frente ao quartel do Batalhão de Choque, Matheus Albuquerque. Ali do lado do esporte, então vai ser ali, na Rua Benfica 251. Já falando da chapa do Eduardo Carvalho, a gente também tem informação, já já vai estar no site do Praticesport, que é contando em jantar de adesão, no próximo dia 12, às 19 horas, também vai custar R$ 100,00, os ingressos serão vendidos na hora, acontece lá no restaurante, na Rua Toma Elvira, em Campo Grande, número 228. Então, torcedor aí que apoia as duas chapas, se liga, porque nesses eventos aí sempre tem a ajuda do torcedor, a participação, e dá para você sentir o que realmente vai ser essas eleições aí, no próximo dia 18, lá na Ilha do Recife. Por falar em eleições, continuando ainda no assunto, a nossa enquete sobre quem os torcedores postos, o sócio Bruno Negro, deve votar, ela está dando 87% nesse momento, o percentual bem interessante, 87%, para que o Milton Bivar ganhe a eleição. Então, nesse sentido, vamos lá. Outra novidade que a gente está vendo aí, a gente recebeu também, já colocou em primeira mão, é que se a chapa 3, a liderada por Eduardo Carvalho, vencer, ele já tem aí escolhido uma gerencia de futebol. Então, trata-se de Kleber Giglio, que teve passagem pelo Figueiredo em 2012 e 2013, foi bicampeão estadual em 2012 e 2015, e estava no clube também na subida do Figueira para a primeira divisão em 2013. Ele começou, inclusive, nas categorias de base, trabalhando na gerência. O Kleber Giglio, que foi empresário também de jogador de futebol, antes de ingressar na carreira, no caso, nesse território de gerencia de futebol, ele é formado, é formado, melhor dizendo, e graduado em educação física e administração. Também tem currículo, no seu currículo, a formação em gestão de futebol pela CBS e FIFA. Em 2017, também teve passagem pelo futebol do Vitória. Falando agora do Hernando, a gente está com a Sonora no ar, vamos ouvir agora, para vocês terem uma ideia do que o Hernando, que tem contrato até o final do ano que vem, com o Internacional, não só ele, como o Andrigo, o Vinc, né, já se despediram do esporte, é lógico, tem que se apresentar no seu clube de origem, no clube que detém os seus direitos federativos, já se despediram, inclusive o Andrigo e o Hernando estão aí na pauta do Internacional para fazer uma negociação e irem jogar no Fluminense. Então, vamos aguardar as novas informações. A partir de agora, vamos ouvir então a Sonora do Hernando, para vocês verem o tempo verbal. Ele falou que seria interessante ficar no esporte, inclusive, para a Série B. Vamos então ouvir. A gente ainda não comecei a pensar, né, a gente passou por uma situação muito difícil hoje, a gente está muito triste com a situação do esporte ter ido para a segunda divisão, a gente pede desculpa ao torcedor, todos envolvidos aí com o clube, eu tentei fazer o meu melhor, como você falou, me destaquei, mas tenho um contrato com o Inter até o final do ano que vem. Não sei, sinceramente, o que vou fazer. Gostei muito do clube aqui, da cidade. Enfim, vou descansar aí os primeiros dias e depois começar algumas conversas para definir meu futuro. Anderson Batista, o Hernando é aquele jogador daquela remessa de jogadores que vão deixar o esporte, né, independente se ficasse ou não na primeira divisão porque são times, são, perdão, são jogadores, atletas emprestados de outros clubes, né. Com certeza esses clubes ou vão pegar esses jogadores de volta para botar no seu elenco já para a próxima temporada ou vão emprestar ele para outros clubes. Exatamente. O Internacional que inclusive a gente acabou destacando ontem, né, essa negociação com o Fluminense de que ele pode se transferir para a equipe carioca, né, atrás aí do atacante Wellington Silva que inclusive está emprestado ao Colorado mas que pertence ao Tricolor das Laranjeiras e o Andrigo ontem também foi uma das novidades, né, já saindo um pouco do Hernando e entrando no meio que também pertence ao Internacional ele tem o interesse do Fluminense e está nesse rol de atletas que podem participar dessa negociação assim como tem o interesse do Ceará. O Ceará também demonstrou interesse na volta do Andrigo que por sinal se deu muito bem com a camisa preta e branca lá do vovô diferentemente do que aconteceu aqui na Ilha do Retiro de um cara que em todas as partidas na maioria delas ele não conseguiu se encaixar em nenhuma das posições e no início deste ano na disputa da Copa do Nordeste e também do Campeonato Cearense foi um cara bastante participativo decisivo em certos momentos com a camisa do vovô e a última impressão é a que fica e no caso o Ceará tem essa impressão por parte do meia que pertence ao Inter. Pois é, rapaz e o esporte nessa meia política montagem de time e até então o treinador no momento ninguém fala nada só depois que sair o presidente não é isso, Alessandro? Milton Milton já falou Milton Bivar já falou que o principal nome é o Milton Mendes para início de trabalho e sua segunda opção é o Milton Cruz lá que teve passagem pelo São Paulo e pelo Náutico também ou seja um open bar de Milton é Milton presidente é Milton primeira opção é Milton segunda opção Carvalho poucas são as especulações ele acabou no último evento na apresentação oficial de seu movimento uma razão para viver ele acabou destacando que a busca será por um treinador experiente um treinador que já tinha frequentado a primeira divisão do futebol nacional mas surgiu aí um burburinho em alguns colegas da imprensa sobre o nome de Guto Ferreira e aqui até então foi ventilado no Esporte Clube do Recife é um cara que tem passagens aí pelo futebol do Nordeste passou pelo Bahia inclusive nesse momento tem o interesse do Vitória na sua contratação para a disputa da Série B do ano que vem e talvez seria um dos nomes aí que estariam na lista do candidato e quem sabe até dependendo das eleições futuro presidente do esporte o cara que mais leva a time na primeira divisão o Gilvanildo Oliveira não poderia cair Gilvanildo Oliveira ontem ele renovou o contrato com a América isso renovou senhor Alessandro Ô Moisés hoje pela manhã a gente recebeu uma nota oficial por parte da assessoria de comunicação do Eduardo Carvalho dizendo que ele ia tomar providências ia investigar a questão de uma torcida organizada está à frente aí chamando alguns torcedores que são componentes dessa torcida organizada para que coloquem guia no caso o título de sócio de esporte para poder voltar e investigar que ia denunciar aquilo e aquilo agora é bom é bom o Eduardo Carvalho que é advogado sabe muito bem isso aí atuante que ser sócio do esporte o camarada ele não é só não é uma torcida organizada que é sócio é o indivíduo a pessoa física que é sócio do esporte então ele pode pagar alguém pode pagar pela pessoa enfim eu não vejo nada de errado nesse sentido não agora ele vai ele fala na sua nota oficial que vai denunciar que o pleito pode ficar amistade em uma situação dessa em dúvida em cheque mas eu não não vejo não acho que o torcedor independente de qualquer que esteja desde que esteja em dia tem direito que tenha votado independente de quem está pagando pela pessoa o Alessandro isso foi uma das questões que eu fui abordado ontem ao sair aqui do programa pelo torcedor Bruno que ele fez mas qual é a dívida do esporte mesmo qual o valor que o esporte deve de verdade para os torcedores ficarem sabendo assim porque se fala que o esporte deve agora quanto a gente em números a gente não tem aqui não sei se você tem esses números tem um valor um número fixo que o esporte esteja devendo que a gente sabe que está devendo mas não que esteja que está devendo mas qual o valor mesmo muito Moisés muito da falta de planejamento das duas chapas no tocante a equipe técnicos executivos de futebol gerentes etc etc marketing comunicação todo o projeto que tem que ser bolado aí muito muito disso está em cima da falta de informações eu ontem estava num programa o café com esporte do meu amigo Jonathan Cavalcante a tarde lá na net e comentei para ele a primeira primeira coisa que o presidente vai fazer quem ganha essa eleição aí é além de sentar a cadeira é ligar logo o computador para ver o que tem de números vermelhos de um lado e o que tem de azul do outro então é mais preocupante o que vai o que tem para pagar do que propriamente o que tem para receber o ex-presidente Martorelli escreveu um artigo hoje em um jornal de grande circulação do Recife enaltecendo o Arnaldo Barros sua gestão dizendo que só o caso do Diego Souza pagaria os salários etc etc porque ele está muito fora da realidade por tudo respeito ao Márcio Beira a quem eu me relacionei muito bem durante a sua gestão e me relaciono até hoje mas é um texto que está mais indo para o caminho da amizade que ele tem com o Arnaldo Balde que é propriamente o gestor do clube do esporte do Recife então um artigo assim que se eu pudesse voltar no tempo e recomendá-lo eu recomendaria não publicá-lo ficar calado aguardar as situações porque não tem o que defender da gestão de Arnaldo Barros inclusive até a dele do Martorelli também que existiu aí a antecipação de algumas cortes etc toda essa resenha aí mas enfim isso tudo a gente só vai saber quando o próximo presidente dos postos de entrevista entrar na cadeira que por sinal eu tenho o direito de opinar o que é que eu acho eu acho muito difícil o Eduardo Carvalho sair vitorioso nessa eleição tendo em vista não só o outro lado do Milton Milton Bivar que já tem claro que o Eduardo tem serviços prestados mas publicamente o presidente Milton Bivar já foi campeão da Copa do Brasil tem uma chamada muito forte com o torcedor você fala a linguagem essa dinâmica com o torcedor tá também e eu tava percebendo Moisés e Anderson por exemplo quando ele tem algumas respostas inclusive um até pra mim ele usou termos jurídicos etc todo mundo riu na hora só que o torcedor já não aguenta mais não tô dizendo que não aguenta ele nem advogado não mas o torcedor tá saturado do discurso muito artificial muito de gravata muito de terno muito por esse lado eu inclusive se eu fosse um assessor de marketing dele eu teria dito pra ele não ir de terno e gravata se apresentar publicamente porque eu acho e pelo que o torcedor já tá aí com não repúdio vamos dizer assim ao discurso engravatado um discurso nesse sentido aí eu faria por onde orientá-lo dessa forma pra se apresentar mais com a camisa mais social ou uma coisa mais popular mas que se chegasse mais pro torcedor rubro negro não que seja errado pelo amor de Deus mas são detalhes que a gente vai perceber depois se você for ler todos os comentários na nossa live que a gente fez já que transmitimos não só do do Milton Bivar a apresentação como do do advogado da sua equipe aí o Eduardo Carvalho você vai ver os comentários das pessoas dizendo não só lá mas no Twitter na gente só serve eu pratico esporte como tudo mas na live se tiver essa atenção aí você vai ver que ninguém os torcedores colocam lá que ninguém aguenta um comentário de advogado é a mesma coisa de Arnaldo olha a gravata olha isso olha aqui que discurso lindo mas na prática não é então tem esse tipo de situação aí você junta tudo no mesmo caldeirão eu acho que é muito difícil a chapa do Eduardo Carvalho sair vitoriosa no próximo dia 18 e vença o melhor e seja o melhor para o esporte torcer a gente pode torcer porque tem que ser isento mas ao opinar a gente pode ir de acordo com tudo inclusive até a nossa a nossa enquete está dando meio que massacrada aí o resultado né um massacre 87 contra 13% aí no caso do Eduardo versus o Doutor Boa Alessandro muito boas informações pessoal acompanhando aqui também os torcedores param nesse momento aqui em Vicência para acompanhar esse giro de notícias principalmente esse momento aí turbulento né que a gente sabe que está turbulento rebaixamento eleições e o pessoal que é torcedor aqui do esporte fica aí acompanhando e também os torcedores dos outros clubes também fica ligado aí no que está acontecendo aí no seu rival né está bem atento também boa Alessandro Matias nos encontramos amanhã certo beleza meu querido só um instante vai ter agora a confraternização da Rádio Vicência que a quem eu fui participei no ano passado uma festa maravilhosa aí mas eu soube em off aí uma informação muito forte que a Rádio Vicência vai mandar um motorista me buscar para eu poder tomar aquele litro de 12 anos um mês beber de graça com vocês e voltar a dormir embriagado no carro olha aí viu essa informação eu ainda não tenho aqui viu eu não tenho essa informação aqui ainda vou apurar com toda a equipe direção para ver realmente as fontes dessa informação boa Alessandro tá bom meu querido tirando a brincadeira um forte abraço para você para o Anderson aí no estúdio bom final de dia aí para vocês e para quem está em casa beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço abraços essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM